Música Música Desde guarda todo minha guerra Música 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 Onde eu adoro a gente, é uma emissão Em meio a terra, entre o destino e o errado Eu fudo de medo, eu não sei o momento Minha existência, só é o meu lado Minha existência, não sei o que Desde o passado, ninguém será Minha existência, não sei o que Minha masa de energia Muita palestra é uma punta Quar se nós chegarmos em cima de Tesouro Transcrição e Legendas Pedro Negri